Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e estou aqui para compartilhar com vocês o que eu sei como sempre. Então vou falar hoje sobre como fazer suas músicas autorais, 100% autorais, sem precisar ir no estúdio ou pagar alguém para fazer para você. Se inscreva no meu canal, não se esqueçam e escutem o meu novo CD que chama-se Resultado de Noites em Claro, que eu fiz tudo aqui no meu quarto, sem precisar ir em estúdio nenhum, ok? Vamos começar então. A primeira coisa que você tem que ter para poder fazer uma música em casa são os equipamentos necessários, que eu sempre falo em todas as minhas videoaulas. Você precisa de uma caixa de som, eu utilizo essa da Identifier. Você precisa de um fone de ouvido, bom, eu utilizo da marca AKG. Você precisa dos cabos para a conexão do microfone, que eu vou falar adiante. Que é esse cabo, como vocês estão vendo. Você precisa de pedestal. Você precisa, se você não quiser comprar, no caso eu vou falar também mais para frente, da interface ou a mesa. Você precisa comprar uma placa de áudio boa, de boa qualidade, ok? Se você não quiser comprar uma placa de áudio, que é essa que fica no seu PC aí, então você vai optar por uma mesa, ok? Como vocês estão vendo, essa aí é uma mesa de áudio. Ou se não, vocês têm uma interface, como essa aqui eu tenho, da Hoyland Tree Capture. A interface é como se fosse uma mesa, porém com poucos canais, ok? No caso, essa aí tem três canais. Essa outra aqui eu mostrei, como vocês viram, tem, se não me engano, 12 canais. Tá? São 12 canais. Então a diferença da interface para a mesa é a quantidade de canais, ok? E você também precisa ter um microfone condensador. Como eu falei do pedestal, você não vai ficar segurando o microfone condensador na mão. Você pode comprar esse, que eu indico para vocês, da Behringer, é o C1, ok? Então, basicamente, é isso de equipamentos que você vai precisar em casa. Que você vai ter que desbancar e comprar. Algumas pessoas perguntam para mim, quanto foi que eu gastei para comprar os meus equipamentos? Gastei no total mil reais, na época em que não tinha crise econômica, então saiu tudo a mil reais. Esses equipamentos que eu mostrei para vocês. E eu gravo no meu quarto. Então, eu construí um quarto para me retirar da minha casa. Se você já tiver um quarto, então você não precisa construir quarto nenhum. Agora, se você não tiver um local propício para gravar, é bom conseguir um local para gravar em que ninguém vai aparecer e começar a fazer barulho do nada. Que você possa fechar a porta do seu quarto e possa gravar tranquilamente. Só um momento. Bem, pessoal, voltei. Eu parei porque eu tive que tossir, eu estou muito gripado. Então, vamos lá. Continuando. Tendo todos os equipamentos e tendo um local propício para gravar, então você vai baixar um programa. Que é este. Ele se chama FL Studio. Essa é a versão 12, é a versão mais recente. E vocês podem conseguir através do YouTube. Tem várias pessoas que têm links para você baixar. E você pode pesquisar no YouTube. Você vai lá no YouTube e coloca... FL Studio 12, né? No caso, é a nova versão. Mas se você quiser a versão das antigas, eu acho que também ainda tem disponível. Você coloca lá, download... Crackado, né? Crackado significa que ele vai estar na versão dele grátis, porque na verdade o programa é pago, ok? Então, desculpa, mas eu estou ensinando para vocês pirataria. Eu não deveria, mas estou. Mas, ou se você for uma pessoa muito correta, mais correta do que eu, você pode comprar, né? Você procura aí na internet o site oficial do FL Studio e você pode, então, comprar a versão para que você, né? Seja uma pessoa totalmente correta. Que eu não estou sendo agora, me desculpe, perdão. Então, você tendo o programa FL Studio 12, nele você vai construir os seus beats. Ou o que é beat? São as batidas da sua música, não é? São as células musicais que vão compor a sua música. Então, esse programa é muito bom. Ele é complexo, ok? Não é um programa fácil de se aprender. Mas, se você tiver vontade o suficiente para poder realizar o seu sonho de gravar a sua música, você vai aprender. Porque eu estou aprendendo. Com dois meses eu já estou conseguindo fazer músicas. Então, eu estou achando isso um milagre. Porque o programa é um programa complexo, ok? Mas, então, vamos lá. Como vocês podem ver, o programa, ele tem essa interface aí. E ele tem várias formas de você trabalhar com ele. Eu vou começar na mais simples, porque eu sei a mais simples, né? Eu não sei muita coisa. Na verdade, eu não sei quase nada. Eu estou ouvindo vídeo-aulas e aprendendo. Você pode vir nessa opção aqui, Packs, e depois na opção Loops, ok? Vamos fazer um beat assim, de uma maneira bem rápida e fácil. E aqui tem algumas opções de Loops. O que é Loops? São instrumentais que se repetem toda hora na mesma nota. Eles não têm nenhum tipo de variação. Começa de um jeito e vai daquele mesmo jeito até o final, ok? Mas, antes de escolher um desses Loops, eu vou escolher... Eu vou escolher... Esqueci o nome. Eu vou escolher o tempo da minha música. Se ela vai ser rápida ou se ela vai ser devagar, ok? Aqui no programa já tem já... Escolhido, né? 130. Você pode colocar para menos. 130 é mais rápido. Então, você pode, por exemplo, colocar para menos. Se você quiser uma música mais devagar, Eu vou colocar, por exemplo, 95. Aqui, mudei. Com a barra de rolagem do mouse, eu mudei de 130 para 95. Então, agora eu vou pegar um desses Loops. Primeiro eu vou clicar em cima deles e escolher o que eu mais gostar, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer para selecionar ele? Vou dar um stop aqui, apertando nesse quadrado. Eu vou clicar nele e vou arrastar ele até essa tabela aqui. Esse quadro. Que tem os lugares para você preencher as notas musicais. As células musicais, tá? Então, clico em cima dele e vou arrastar ele para cá. Vou dar um pause aqui. Sempre no quadrado, dou um pause. Essa não é uma aula sobre FL Studio, tá, gente? É só mesmo para ajudar vocês aí. Então, aqui está o loop que eu peguei. DL Electron, DL Electron, ok? Primeiramente, tem que escolher a primeira célula para ele tocar. Então, clico na primeira célula e ele vai tocar até aqui. Perceba que daqui até em diante está tudo indisponível, porque eu não escolhi nenhuma outra célula até então. Então, o que eu vou fazer? Essa célula Kik, eu vou deixá-la no mudo por enquanto. Eu vou até o final, nessa última célula, e vou selecionar ela para que todas as outras também fiquem disponíveis, ok? Para eu poder fazer a minha música. Então, vamos dar um play aqui, nesse ícone, ok? Para ver como é que está saindo o loop com 95 batidas por minuto. Percebam que aqui o loop já está mais rápido, porque o normal dele é mais devagar, olha. E aqui está. Se eu quiser deixar mais devagar, como eu ensinei para vocês, venho aqui, utilizo a barra de olagem do mouse e vou abaixando, tá? As batidas por minuto. Lembrando que quando eu coloco o loop, se eu tiver selecionado um número de batidas por minuto, como eu fiz aqui, 95, cada vez que eu tentar mudar, abaixar ou avançar o número, ou aumentar o número de batidas, ele vai ficar colocando sempre essa janelinha, perguntando para mim, ó, você tem certeza que você vai querer realmente deixar a música mais lenta, ou no caso, mais rápida, nesse determinado canal? Você tem que ficar apertando o S. Yes, né? Então, o bom é mesmo você já saber mais ou menos a batida que você quer, né, o tempo da batida, para que você não tenha que ficar toda hora apertando ali aquela janela, tá? Vamos deixar aqui em 93, porque isso é só uma videoaula. Tem que ser coisa rápida. Então, vamos ouvir mais uma vez, que agora passei de 95 para 93. Gostei da batida. Faz meu tipo, ok? Então, eu vou usar agora o Kik, tá? O Kik é justamente esse primeiro aqui. Eu vou querer, eu vou já pré-selecionar ele, clicando em cima da palavra Kik, com o botão direito do mouse, eu vou selecionar de 4 em 4 steps, 4 em 4 passos, ok? Então, perceba que cada célula conta 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, aqui não tá preenchido, não vai tocar nada, porém, essas que estão assim, ó, vão tocar, ok? Vamos dar um play? Hum, eu acho que talvez ainda não é o andamento correto. Então, o que eu vou fazer? Vou, em vez de colocar 4, vamos ver 3. Duas em duas. Vamos ver como é que fica. Gostei, de duas em duas, olha. Gostei. Vou botar aqui, colocar de 4 em 4. Ó, em vez de ser 4, vai ser 1, 2, célula. 1, 2, célula, ok? Então, eu vou desmarcar todas as outras aqui, vou remarcar da maneira que eu quero. Então, assim, eu vou construindo a música que eu desejo, tá? Leva tempo. Mas é uma coisa que, aos poucos, vai se tornando prazerosa pra você e você não pode desistir já de primeira. Você tem que insistir, né? Então, vamos ouvir. Ficou uma parte que ficou meio rápida, né? Aqui eu vou atirar. Perceba que a cada momento eu posso estar trocando a célula de acordo com, obviamente, o meu, sei lá, Meus sentidos de que tá ou não bom, ou fora ou não do tempo, tá? Eu vou usar agora um outro recurso pra música ficar assim, não ter mais instrumentos, né? Mais coisas diferentes, que é o hat, ok? Vou clicar nele com o botão direito e vou pré-selecionar de quatro em quatro passos, steps. Eu acho que a aula, a videoaula fica muito longa se eu preencher tudo. Então, eu vou fazer o seguinte. Senão, eu vou terminar essa videoaula só amanhã, né? Porque eu vou fazer uma música completa. Vamos escolher aqui só um espaço. Isso, até aqui, beleza? Ok. Agora eu vou usar a opção clap, que é as palmas, tá? Acho que eu vou querer uma aqui. Não. Isso. Só que ela tá muito alta, então eu vou deixar um pouquinho mais baixo. Eu venho aqui nessa tecla que tem a ver com o volume, tá? Vou abaixar um pouquinho o clap. Tô usando o mouse. Vendo aqui no sentido esquerdo, tá? Isso. Vou abaixar mais um pouquinho. Vou usar agora o snare. Só o momento, gente, que eu vou do C. Voltei. Vou tirar esse clap, acho que eu não gostei dele. Acho que tá um pouco mais harmonioso, né? O objetivo dessa aula é fazer uma música inteira, porque senão vamos terminar hoje. Eu vou clonar o hatch, ou seja, vou fazer uma outra opção do hatch. Vou clicar com o botão direito e vou escolher a opção clone. Assim ele vai criar um igualzinho. Eu posso, então, escolher células diferentes se eu quiser. É isso que eu vou fazer. Clico com o botão direito e venho em dois steps. Pronto. Acabei de criar um beat simples, que já é uma preparação para uma música. Obviamente tá faltando muita coisa ali. Mas agora não dá pra explicar pra vocês todo o programa. O ideal é só mostrar pra vocês uma prévia pra ver o que vocês podem fazer. Através desse loop aqui, eu posso formar, criar uma música, ok? Como é que eu faço isso? Eu, Thiago, faço isso. Bem, uma vez que tá criada a minha música, eu achar que já terminei. Aqui não tá perfeito, não tá bom. Mas já é uma prévia pra gente começar. Eu vou clicar aqui nesse outro, nessa outra opção, né? E, deixa eu clicar aqui, ó. Vai aparecer esse ícone aqui, que é tipo, é um pincel de tinta, né? Eu clico em cima da track que eu quero, no caso da faixa, faixa 1. Então, aqui ele vai começar a tocar e, obviamente, vai terminar aqui, tá? E vou salvar. Só que eu vou salvar pensando que a música tem um começo e meio e fim, ok? Então, a minha música, ela vai começar só com o loop que eu já tinha colocado, ok? Então, que eu vou fazer todos os outros itens que eu utilizei, eu vou colocar no mudo. Aqui, mudo, vou apertar essa bolinha que está verde. Vou deixar só o loop tocando, olha. Esse é o loop, ok? E vou salvar. Só um momento, vou tossir. Voltei. Então, uma vez tendo feito isso, eu vou, então, salvar. Eu vou em File, vou em Export e escolho a opção MP3. Vou salvar. Escolhi uma pasta aqui para salvar. Vou colocar um nome, tipo, prévia. Um. E clico em salvar. E depois, Start. Para ele começar a salvar. Salvou. Eu posso fazer todo esse espaço que eu vou ensinar para vocês daqui em diante, tudo no FL Studio. Mas eu, particularmente, Thiago, gosto de utilizar o Adobe Audition 1.5, porque eu gosto da interface do programa, tá bom? Do visual do programa, eu acho ele mais simples do que o FL Studio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou no outro programa que eu tenho de áudio, que é o Adobe Audition 1.5, e vou pegar aquela faixa que eu salvei. Eu venho aqui em Import e vou escolher a faixa. Você que está aqui em Bits e o nome dela é Prévia. Olha aqui, Prévia 1. E clico em Open e ela vai ser importada para o meu programa. Clico em cima do áudio e arrasto ele para a Multitrack V. Eis aqui o loop. Vou fazer agora uma primeira estrofa da música. Agora eu vou adicionar o loop mais um desses itens que eu utilizei. No caso, eu vou pegar aqui o hatch. Vou pegar o hatch que está na coluna 3 aqui. E agora vai ser salvo o loop mais o hatch, ok? Vou vir em File, Start, MP3, escolher a pasta. Essa vai ser a prévia 2. Depois eu vou pegar tudo e jogar lá no Adobe Audition. Start e foi. Agora eu vou colocar o loop mais o hatch mais o kick, ok? Aqui, ó. Perceba que são 3 luzes, verdes e acesas. São esses 3 que vão tocar aqui e vai ser importado lá para o outro programa. File, Sport, MP3, bits, aqui ó. Vou escolher a pasta. Prévia, calibrar. Essa é a prévia 3. Salvar. Start, Apport. Agora eu vou colocar o outro hatch, ok? Bonify, Sport, MP3, bits, prévia, 4. Salvei, Start. E ficou faltando esse Snark, mas eu acho que eu não vou utilizar ele, não. Só aqueles 4 áudios são suficientes. Vou clicar em Import aqui no Adobe Audition. Vou procurar as minhas outras prévias. Eu tenho a prévia 1, falta de 2 até 4. As cheias estão aqui. Vou clicar em Open. E aqui agora eu vou montar o meu instrumental, né? A minha música. Primeiro. A 1. Agora eu vou pegar a 2. Vou colocar mais ou menos aqui no tempo que eu acho que é. E aperte sempre espaço para dar Play, tá? Vou colocar um pouquinho mais para cá. Vamos ver agora 3, como é que tá. Fazer a mesma coisa. Por isso que eu gosto do Adobe. Eu acho que ele... A interface dele é muito simples e é muito boa de se trabalhar. E a 4. Vamos aqui. Essa música, tipo assim, ficou muito ruim, né? Mas é só uma videoaula só. Só para vocês terem uma ideia do que eu faço e como vocês podem fazer. Vou pegar mais um pouquinho do 2. Colocar uma igualzinho, tá? Essa aqui é a prévia 2. Ela vai repetir duas vezes. Mais uma do 2, tá? É a mesma prévia. E aí você vai ouvindo e vendo se tá no tempo certinho. Aqui eu tô dando o zoom, né? E procurando ver se tá no tempo correto. Ficou muito alto, eu vou abaixar. Como eu vou abaixar, eu vou puxar aqui uma linha que tá escondidinha. Vou puxar ela assim e puxo aqui. E isso aqui vai fazer com que o volume da faixa de alto fique mais baixo. Aqui também tá muito alto. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho aqui, puxo a linha que tá escondida pra baixar. E aqui eu vou fazendo todo esse processo até a formação da música. Como eu já falei pra vocês, né? Não deu pra fazer tudo. O que eu faço realmente demora muito tempo. Mas agora que vocês, então, fizeram o instrumental de vocês, a base, e tá pronta, é hora de vocês, então, começarem a criar a música. Ok? E como é que criam uma música? Bem, eu tô ensinando aqui o método de criar melodia primeiro, depois colocar letra, né? E depois colocar composição. Porque é a maneira mais fácil, na minha opinião, né? Eu costumo fazer. Então, nós vamos ouvir essa música e nós vamos fazer um esqueleto com essa música. Ok? Eu vou ouvir ela e vou começar a cantar aleatoriamente o que vier na minha mente. Não planejei nada. Vai ser tudo assim de boca. De boca não, sei lá, de inspiração. Então, aqui eu vou trocar os cabos, beleza? Vocês vão ouvir só a minha voz agora, sem o instrumental. Depois eu vou mostrar pra vocês o resultado. Esse é o momento que você vai construir o esqueleto musical. Ou, em caso, o esqueleto da música, né? Vou abrir um canal aqui pra eu gravar a minha voz. Apertando o R, o vermelho, e vou começar a cantar alguma coisa aleatoriamente. Ok? Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Did you love me if you don't? I don't need the noemone. Tiri piri poro pom. ��気, amor e não. Uh, 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 uh. Então esse é o esqueleto musical, é quando você canta o que vier na sua mente sem preocupar se tá afinado ou não, porque é um esqueleto, é só um teste, é uma demo, né, do que você pretende criar. Então vamos lá, eu vou ouvir aqui e vou começar então agora a criar a música com palavras, né. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Daqui a pouco eu vou colocar pra vocês ouvirem, tá, só um momento. Ok, já ouvi aqui, agora eu acho que dá pra criar uma coisa em cima disso. Vamos lá. Ok, já apareceu uma letra, né, já foi melhorando. Vou gravar uma segunda voz, não vou fazer todo o processo que eu faço normalmente, porque eu gastaria muito mais de uma hora. Vamos lá. Clicando aqui em cima da segunda voz que eu fiz e vou usar um recurso pra que ela fique no lado... Direito, tá, vou vir em Effects e escolha a opção Delay e depois vem em Special Right To. Ok? Vou dar uma ouvida aqui, só um momento que eu vou passar pra vocês escutarem. Vou clicar em cima dessa voz aqui, vou colocar um outro efeito, vou vir em Effects e vou vir em Filters, vou vir em FFT Filter e vou escolher a opção Telephone Voice Mail, que é essa aqui. E vou dar um OK. Agora sim vocês vão poder escutar... Ok, vou tirar aqui o fone, trocar os cabos. Agora vocês vão poder escutar, vou aumentar aqui um pouquinho a minha voz, porque eu sei que ela tá baixa. Vou vir aqui em esse V0, que é de volume, e vou aumentar a barra aqui, pra que minha voz fique mais alta. Que com certeza vai estar baixa, ok? Vamos ouvir então o beat com a música que eu inventei aqui do nada, mediante ao esqueleto que eu tinha feito, tá? Primeiro vamos ouvir o esqueleto, depois a gente vai ouvir a música pra gente comparar. Vou colocar o esqueleto aqui mais alto também, senão a gente não vai escutar nada, né? Ok, vamos lá. Isso aqui é o esqueleto. Eu não sabia nada que eu ia cantar, simplesmente cantei o que vem na minha mente, ok? Então esse esqueleto é muito importante, pelo menos pra mim, pra fazer música, porque é através dele que eu crio todas as minhas composições. Então é o que vem na minha mente, acaba virando música. Então vamos ouvir aqui, então, a música terminada, com uma letra e tal, meio tosca, mas foi. Acabei de criar uma música. Que legal! Então assim você pode criar a sua música utilizando o FL Studio, e depois você pode utilizar um outro editor de áudio, no caso eu estou utilizando o Adobe Audition, mas também tem como você ver tudo que eu fiz no Adobe Audition lá no FL Studio. Eu particularmente não gosto da interface do FL Studio pra poder editar música, tá? Eu prefiro o Adobe Audition, mas aí fica em cargo de vocês, que vocês acharem melhor, tá? E uma vez a sua música tá pronta, tá feita, então aqui no Adobe Audition é só salvar. Vai em File, Sport, Áudio, você dá um nome pra sua música. Vou escolher aqui uma pasta pra lembrar onde ela vai estar. Vídeos. Vou colocar aqui, Prévia. Prévia e escolhe a extensão, que é MP3, Wave, e aí vai. E clica em Save, salvar, ok? Então uma vez que a sua música tá pronta, vem o processo todo burocrático. O que você tem que fazer? Você tem que registrar essa música, porque senão alguém pode roubar. E como você vai registrar sua música? Como assim registrar sua música? Você precisa registrar ela. Então tem uma opção de você registrar na OMB, que é a Ordem dos Músicos do Brasil mais próxima da sua casa. Você pode procurar. Você vai na internet e coloca OMB. E coloca o seu estado, né? Minas Gerais, em casa aqui onde eu estou. Então você vai procurar a OMB, a Ordem dos Músicos mais próxima da sua casa. E lá você vai levar a sua música gravada, ok? Se você souber cifrar ela, ou seja, colocar ela na partitura, você faz e leva. Se você não souber, peça alguém que possa fazer pra você. Ou senão você pode procurar alguns programas, tá? Acho que tem algumas coisas na internet que tem como você fazer por programas. Eu ainda não sei tudo, então vou dar dicas sobre o que eu ainda não sei, ok? Mas então, no caso aqui, ó, Portal do Músicos, Ordem dos Músicos, aqui em Minas Gerais. Eu posso pegar o endereço aqui e depois ir lá, ou entrar no site, ligar, me informar mais sobre como é feito o processo de registro de música. Porque eles registram a música lá na Biblioteca Nacional, que fica no Rio de Janeiro, ok? Então eles fazem esse serviço pra você, se você não quiser fazer. Se eles fizerem pra você, eles vão cobrar uma taxa a mais. Ou seja, se a música se custa 30 reais, por exemplo, pra poder registrar uma música, eles vão te cobrar 50. Porque eles vão, claro, tirar uma parte do trabalho deles, ok? E depois eles te marcam um dia pra você voltar lá e pegar a música e já vai estar tudo pronto, vai estar registrado e beleza. Se você não quiser ir na OMB ou não tiver nenhum OMB próximo da sua casa, você pode fazer isso pelo site da Biblioteca Nacional. Mas antes, você veja esse vídeo aqui, olha. Esse vídeo chama Como Registrar Várias Músicas na Biblioteca Nacional, formato pasta. Esse vídeo, que é da Audio Up Studio, ensina passo a passo como você vai fazer o registro de música. É uma papelada que você tem que preencher com várias opções, né? Várias coisas que você precisa registrar aí. Então você vai aprender como fazer passo a passo, ok? Essa é a parte mais burocrática, que vai despender dinheiro de você, né? Porque cada música é um valor. Mas é uma coisa que vale a pena e assim você pode, então, alcançar o seu sonho de ter as suas músicas 100% autorais. Prontas, né? Uma vez que elas estiverem registradas, você pode compartilhar, você pode colocá-las no CD, né? E o interessante é você começar, tá? Você começar. Essas dicas é pra ajudar vocês. Espero que possa ter iluminado o caminho de algumas pessoas aí que não sabem sobre o processo ou que querem ter maneiras diferentes de como fazer toda essa realização de sonho, né? Porque gravar uma música, ter uma música, é a realização de um sonho. Espero que possa ter ajudado vocês. Desculpem que o vídeo ficou muito longo e vejo vocês no próximo, ok? Beijo, se inscrevam no meu canal, Thiago Leonardo. Um grande abraço, gente. Tchau.